A Porto Rico, o furacão Maria está a caminho das Ilhas Turcos e Caicos e o sul das Bamas, depois de deixar um rastro de destruição em Porto Rico. Espanha comparece em tribunal em Barcelona, responsáveis catalãs detidos, enquanto à porta de tribunal se congregavam manifestantes para o referendo do voto pela independência e está marcado para 1 de outubro. Coreia de Norte, Kim Jong-un, descreve o presidente americano, Donald Trump, como perturbado mental após o seu discurso nas Nações Unidas e sugestões de Pyongyang de poda explodir bomba de hidrogênio sobre o Pacífico. A Síria, curdos sírios, realizam primeiras eleições locais, uma decisão preocupante para Damascus e Ankara, e dias antes de controvérsia referente sobre independência para os curdos iraquianos. A Estados Unidos, presidente Donald Trump, hoje em dia, presidente Putin, William Morgan, descrevendo como amigo que pôs de encontro por intenções entre os dois países. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto